A gente sempre está lutando com o gado, com o bicho bravo Muitas vezes uma rei, uma barbatona que nunca viu córdia na vida A gente sai do lado de fora e veste o jibão, as perneiras, pega o cavalo, leva um cachorrinho Bona de gado e vai lá pra pegar essa barbatona, amarra, traz e a gente amansa Então o vaqueiro, digamos que representa o Brasil inteiro, né? O vaqueiro, gado bravo, ela amansa Vaca que nunca foi tirada leite, ele chega, amansa, tira o leite ali do gado Então o vaqueiro tem a bravura que muitos homens não têm, né? Então é isso aí, Tom Muito bem, então sem o vaqueiro o gado não vai ser bem cuidado A fazenda vai de égua abaixo Então nós estamos até falando também pra muita gente do sul, de outros países Que tem também as suas tradições, mas o vaqueiro nordestino é diferenciado É verdade, é diferente dos iguais Eita que maravilha, sim, pode continuar Tô gostando dessa palestra, tô gostando de eu ver tudo isso Queria que você falasse também da grande importância do cavalo, da sela, da proteção do vaqueiro e também o chucalho O vaqueiro que mora no sertão, na cultura nordestina Que já tem esse grande obstáculo, né? Na verdade, quando o vaqueiro muitas vezes sai de casa Ele se despede do pai, se despede da mão dos seus conhecidos E na verdade quando ele sai de casa ele não sabe se vai voltar Por quê? Porque na cultura nordestina, na hora de dar uma carreira num gado De tudo pode acontecer, né? Às vezes furar um olho, às vezes pegar um palmeiro desajeitado e acabar até perdendo a vida Então a gente que mora no campo, que trabalha com gado A gente tem que ter sempre o cavalo bom preparado no jeito de colocar a sela E de apartar na hora de uma precisão Como já chegou vários casos aqui da gente ter gado preso dentro da roça Só que ter barbatana do lado de fora que nunca viu corda E a gente tem que pegar os cavalos pra passar a sela e dar carreira até amarrar, né? Barbatana Barbatana O que que quer dizer isso? Significa dizer desde pequeno que nunca se viu corda, né? Animal bravo Que foi acostumado, criado no mato, no carrasco Onde se nunca entrou nem sequer dentro de um curral Então é esse chamado de barbatão aqui no nosso nordeste, né? Ah, muito bem Muito bem E o que é o esporte chamado pé de porteira? O esporte chamado pé de porteira é quando a vaqueirama se reúne É uma forma mais diferente da pega de boi no mato, né? A pega de boi no mato é quando você se coloca o gado ali no curral Se solta o gado pra caatinga E dá mais ou menos uma faixa aí de 10 a 15 minutos Pra tá soltando a vaqueirama A vaqueirama, tá liberando a vaqueirama Pra vaqueirama sair, pra ir procurar o gado Pra poder correr e pegar Já o pé de porteira não O pé de porteira o gado já fica ali encurralado, né? O pé de porteira o gado já fica ali no curral E o pé de porteira o gado já fica ali no curral